Paracilice do forró, vale o desejo, vamos ver essa paixão da senhora Não fale mais o meu nome, não me telefone O plato não pergunte, corriga Mesmo esquece, só que isso é que vem de novo E na cara finge muito em mim, mas eu não vou mentir Tá no meio do lado do mundo, você, você, eu não Consigo mais dormir, quando o sangue é assim É nada que eu vou curar, porque eu não vou te ver Te me perdoar Eu tô falando mal de você e eu E você nunca soube fazer Sempre com quem quiser, meu amor Sempre com quem quiser, meu amor Eu tô falando mal de você e eu E você nunca soube fazer Sempre com quem quiser, meu amor Sempre com quem quiser, meu amor Eu tô falando mal de você e eu Não fale mais o meu nome, não me telefone Eu tô falando mal de você e eu Não fale mais o meu nome, não me telefone Não fale mais o meu nome, não me telefone Eu tô falando mal de você e eu Eu tô falando mal de você e eu Eu tô falando mal de você e eu Não fale mais o meu nome, não me telefone Não fale mais o meu nome, não me telefone Vem o Brasil, meus senhores! Vamos, Alexandre Castro e a Física do Rio!